Eu te peço desta água que tu tens É água viva, meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vens Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver E eu quero água desta fonte de onde vens És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver E eu quero água desta fonte de onde vens Eu te peço desta água que tu tens É água viva, meu Senhor E eu sede, tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vens Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água desta fonte de onde vens E eu quero água desta fonte de onde vens Eu quero água desta fonte, de onde vens Eu te peço desta água que tu tens É água viva meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta ponte de onde vens Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver E eu quero água desta ponte de onde vens És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez